E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje está ele mostrando para vocês essa bela cédula de 10 mil cruzeiros valor legal do ano de 1966 a 1971, ok? Vamos então para o vídeo de hoje passar um pouco mais de informações e também valores como base de referência o catálogo do ano de 2022, tá? Isso mesmo pessoal, já vão ser valores atualizados aqui segundo o catálogo do ano de 2022. Olha só que beleza de cédula essa aqui de 10 mil cruzeiros valor legal. Vou aproximar aqui um pouco mais, aqui à direita a gente tem aí a ficha de Alberto Santos do Monstro, tá bom pessoal? Realmente é uma bela cédula. Aqui tem o nome aqui como eu já falei para vocês, ó, Santos Dumont, tá bom? Mas aqui ao lado temos o número de série, essa minha aqui o número de série é o 21. Aqui em cima a gente tem o número da cédula, tá? Vocês não tem que se concentrar aqui nesse número e sim aqui, ó, no número de série que é através dele que a gente vai estar conseguindo identificar os seus valores, ó. Mas aqui ao lado temos uma microchancela do ministro da Fazenda e aqui mais ao lado temos uma outra microchancela que é do presidente do Banco Central do Brasil, tá bom pessoal? Aqui no centro escrito 10 mil cruzeiros valor legal. Um pouco mais aqui em cima temos o mesmo número de série que eu acabei de mencionar, aqui no caso é o 21 e mais em cima escrito República dos Estados Unidos do Brasil, tá bom? Agora eu vou estar mostrando o outro lado. Essa minha cédula aqui está no estado de conservação de soberba, está num bom estado de conservação. Olha só essa estampa azul, que bonita pessoal. Escrita aqui República dos Estados Unidos do Brasil, tá bom? Vou estar aproximando aqui um pouco mais, olha só. Temos aqui o 14 bis, tá bom pessoal? Agora vamos para os valores, como eu já mencionei, já atualizado para o ano de 2022, ok? Vamos lá, dá uma olhada aí na sua cédula se de repente tem esse número de série que eu vou passar agora, ó. Número de série que se inicia do 001 ao 493, tá? Ou seja, ó, se encaixa aqui no número de série da minha, como eu já mencionei, é 21, tá? Olha só, no estado de conservação MBC 80, soberba 250. Ou seja, essa minha cédula aqui, ó, segundo o catálogo do ano de 2022, tá valendo 250 reais. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, que catálogo é uma base de referência. Pode ser que você consiga por um pouco mais ou um pouco menos, tá? Isso vai depender da negociação entre cada um, tá bom pessoal? No estado de flor de estampa, 80 reais para essa cédula aqui, por esse número de série que eu acabei de mencionar, que é, como eu já falei, do 001 ao 493, tá bom? Vamos para mais um número de série, segundo o catálogo aqui, é o último da tabela, tá bom? Vamos lá, ó, os valores são bem altos, hein pessoal? Dá uma olhada aí na sua, ó. Número de série que se inicie, do 561 ao 590. No estado de MBC, 800 reais. Já vai começando com os valores lá em cima. Suburba, 2.500. E no estado de flor de estampa, 6.000 reais. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, ó. Vou estar mostrando aqui, ó, só para não ficar nenhuma dúvida, pessoal. Olha só os valores aqui desse número de série, 561 a 590. Olha só, MBC 800, Suburba, 2.500, flor de estampa, 6.000 reais. Realmente é muito dinheiro para uma cédula, essa aqui do Santos Dumont. Realmente vale a pena você ficar de olho, tá bom? Pessoal, desde já, quero agradecer a todos que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok? Desde já, agradeço a todos. E até o próximo vídeo.